O mudão, o mudão, igual as brasileiras não existe não O mudão, o mudão, igual as brasileiras não existe não Forró que pega, o barulho que pegou O negócio bom! Segura! Tô chegando e já tô na área, não vou dar mole não Na batida desse shot conquista seu coração Tô chegando e já tô na área, não vou dar mole não Na batida desse shot conquista seu coração Tu, tu, tu da bateria, bate igual meu coração Gatinhas, vocês são lindas igual não existe não Pois a mulher brasileira é a mais linda do mundão O mudão, o mudão, igual as brasileiras não existe não O mudão, o mudão, igual as brasileiras não existe não Tô chegando e já tô na área, não vou dar mole não Na batida desse shot conquista seu coração Tô chegando e já tô na área, não vou dar mole não Na batida desse shot conquista seu coração Tô, tu, 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 tu da bateria, bate igual meu coração O mudão, o mudão, o mudão, o mudão, o mudão Gatinhas, vocês são lindas igual não existe não Pois a mulher brasileira é a mais linda do mundão O mudão, o mudão, o mudão, igual as brasileiras não existe não O mudão, o mudão, igual as brasileiras não existe não O mudão, o mudão, igual as brasileiras não existe não Forró que pega, o barulho que pegou É isso aí, forró que pega pra se apaixonar Madrugada, linda madrugada Mais linda ficou, agora que eu te vi Madrugada, linda madrugada Mas linda ficou, agora que eu te vi Você chegou, e um minuto me conquistou Com esse seu sorriso envolvente No seu olhar, tem um brilho diferente E eu daqui focando o seu jeitinho de falar Aí eu foco, foco, foco em seus lábios Tem uma vontade louca, louca de beijar Aí eu foco, foco, foco em seu corpo Tem uma vontade louca, louca de te amar Aí eu foco, foco, foco em seus lábios Tem uma vontade louca, louca de beijar Aí eu foco, foco, foco em seu corpo Tem uma vontade louca, louca de te amar Madrugada, linda madrugada Mais linda ficou, agora que eu te vi Madrugada, linda madrugada Mais linda ficou, agora que eu te vi Você chegou, e um minuto me conquistou Com esse seu sorriso envolvente No seu olhar, tem um brilho diferente E eu daqui focando o seu jeitinho de falar Aí eu foco, foco, foco em seus lábios Tem uma vontade louca, louca de beijar Aí eu foco, foco, foco em seu corpo Tem uma vontade louca, louca de te amar Aí eu foco, foco, foco em seus lábios Tem uma vontade louca, louca de beijar Aí eu foco, foco, foco em seu corpo Tem uma vontade louca, louca de te amar Forró que pega O barulho que pega Hoje a noite vai bombar Chama a galera pra dançar Hoje é casa lotada, hoje vai bombar Manda mensagem nos grupos, chama a galera pra dançar Chama as novinha, chama as periguetes Chama a patricinha e também as coroguetes Hoje é casa lotada, hoje vai bombar Manda mensagem nos grupos, chama a galera pra dançar Chama as novinha, chama as periguetes Chama a patricinha e também as coroguetes Chama que chama Vamos botar pra voer Vamos botar pra voer Abroçando o paredão que hoje eu quero ver A mulherada bota o bumbu pra tremer Chama que chama Vamos botar pra voer Abroçando o paredão que hoje eu quero ver A mulherada bota o bumbu pra tremer Vem a patricinha, vem as periguetes Vem as novinha e também as coroguetes Hoje a noite promete, hoje vai bombar Hoje eu quero ver, quero ver cada lotada Vem a patricinha, vem as periguetes Vem as novinha e também as coroguetes Hoje a noite promete, hoje vai bombar Hoje eu quero ver, quero ver cada lotada Manda mensagem nos grupos, do WhatsApp, do Facebook Posta no Instagram, manda mensagem nos grupos, do WhatsApp, do Facebook Posta no Instagram Forró, que pega O barulho, que pegou Bremocedis.net Hoje é casa lotada, hoje vai bombar Manda mensagem nos grupos, chama a galera pra dançar Chama as novinha, chama as periguetes Chama a patricinha e também as coroguetes Hoje é casa lotada, hoje vai bombar Manda mensagem nos grupos, chama a galera pra dançar Chama as novinha, chama as periguetes Chama a patricinha e também as coroguetes Chama que chama Vamos botar pra voer Abroçando o paredão que hoje eu quero ver A mulherada bota o bumbu pra tremer Chama que chama Chama que chama Vamos botar pra voer Abroçando o paredão que hoje eu quero ver A mulherada bota o bumbu pra tremer Vem as patricinha, vem as periguetes Vem as novinha e também as coroguetes Hoje a noite promete, hoje vai bombar Hoje eu quero ver, quero ver casa lotada Vem as patricinha, vem as periguetes Vem as novinha e também as coroguetes Hoje a noite promete, hoje vai bombar Hoje eu quero ver, quero ver casa lotada Manda mensagem nos grupos Do WhatsApp, do Facebook, posta no Instagram Manda mensagem nos grupos Do WhatsApp, do Facebook, posta no Instagram Manda mensagem nos grupos Do WhatsApp, do Facebook, posta no Instagram Manda mensagem nos grupos Do WhatsApp, do Facebook, posta no Instagram Eita, barulho bom! 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 É isso aí, moçada Vem, vem, que eu vou te ensinar Trançar do bolo e bolo e você vai se amarrar Vem, vem, que eu vou te ensinar Trançar do bolo e bolo e você vai se amarrar Bota o dedo na boquinha Enfinando a bundinha Faz cara de safadinha E começa a embolar Bota o dedo na boquinha Enfinando a bundinha Faz cara de safadinha E começa a embolar No boli, 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 boli No boli, boli, boli Dessa gatinha macharada vai virar No boli, boli, boli No boli, boli, boli No boli, boli, boli Dessa gatinha macharada vai virar E é no som da pisadinha que a mulherada Boli, boli Enfinando a bundinha Mulherada se sacode E é no som da pisadinha que a mulherada Boli, boli Enfinando a bundinha Mulherada se sacode No boli, boli, boli No boli, boli, boli No boli, boli Dessa gatinha macharada vai virar No boli, boli, boli No boli, boli, boli No boli, boli Dessa gatinha macharada vai virar Vem, no boli, boli Vem assim ó Vem, vem Que eu vou te ensinar Dançar do boli, boli E você vai se amarrar Vem, vem Que eu vou te ensinar Dançar do boli, boli E você vai se amarrar Bota o dedo na boquinha Enfinando a bundinha Faz cara de safadinha E começa a enrolar Bota o dedo na boquinha Enfinando a bundinha Faz cara de safadinha E começa a enrolar No boli, boli, boli No boli, boli, boli No boli, boli Dessa gatinha macharada vai virar No boli, boli, boli No boli, boli, boli No boli, boli Dessa gatinha macharada vai virar E é no som da pidadinha que a mulherada Bolli Bolli empinando a bundinha Mulherada se sacode No Bolli Bolli No bole, 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 no bole, bole, da sua gatinha macharada vai pirar Porra que pega! Alô, paçada! Almeita o som aí, hein? E vamos dançar! Forra que pega! O bagulho que pegou! Almeita o som aí, bota pra chorar Galera tá no clima e todo mundo vai dançar Almeita o som aí, bota pra chorar Galera entrou no clima e todo mundo vai dançar Almeita o som aí, bota pra chorar Galera tá no clima e todo mundo vai dançar Almeita o som aí, bota pra chorar Galera entrou no clima e todo mundo vai dançar O salão já tá lotado, tá cheio de mulher E a pancada é o que ter, é do jeito que elas querem O salão já tá lotado, tá cheio de mulher E a pancada é o que ter, é do jeito que elas querem Não vai ficar de fora, junto-se a nós Juntos e misturados, galera, vem com nós Não vai ficar de fora, junto-se a nós Juntos e misturados, vem dessa porra com nós Não vai ficar de fora, junto-se a nós Juntos e misturados, galera, vem com nós Não vai ficar de fora, junto-se a nós Juntos e misturados, vem dessa porra com nós E essa pancada é certeira, hein? Uau, rock, pega, pra surto de dança, hein, chega Lá Brindacelês.net Aumente o som aí, bota pra chorar Galera tá no clima e todo mundo vai dançar Aumente o som aí, bota pra chorar Galera entrou no clima e todo mundo vai dançar Aumente o som aí, bota pra chorar Galera tá no clima e todo mundo vai dançar Aumenta o seu aí, bota pra explorar Galera, eu tô no clima e todo mundo vai dançar Salão já tá lotado, tá cheinho de mulher E a pancada é seteira, é do jeito que elas querem Salão já tá lotado, tá cheinho de mulher E a pancada é seteira, é do jeito que elas querem Não vai ficar de fora, junte-se a nós Junte-se misturado, galera, vem com nós Não vai ficar de fora, junte-se a nós Junte-se misturado, vai dançar porra com nós Não vai ficar de fora, junte-se a nós Junte-se misturado, galera, vem com nós Não vai ficar de fora, junte-se a nós Junte-se misturado, vai dançar porra com nós É no compasso do forró Forró que pega é show, é show Forró que pega O barulho que pegou Vem comigo, vem Ao vivo Forró que pega Ela chega na balada com jeitinho assanhado, só esperando alguém chegar Vai convidar ela pra dançar e mostra sua mudança rebolando a noite inteira E lá vai eu envergonhado, nervoso meio sem jeito E convido ela pra dançar Ela já veio requebrando, mexendo sua cintura E eu entrei no clima E lá vai eu envergonhado, nervoso meio sem jeito E convido ela pra dançar Ela já veio requebrando, mexendo sua cintura E eu entrei no clima Vai safadinha, vai safadinha Vai safadinha Vai safadinha Vai safadinha Sai do meu Sai do meu Chegando, chegando Brilhos e Deus.net Ela chega na balada com o jeitinho assanhado Só esperando alguém chegar Pra convidar ela a dançar e passar sua mudança Revolando a titeira E ela chega na balada com o jeitinho assanhado Só esperando alguém chegar Pra convidar ela pra dançar e passar sua mudança Revolando a titeira E lá vai eu envergonhado, nervoso, meio sanguíno E convido ela pra dançar Ela já veio requebrando, mexendo sua cintura E eu entrei no clima E lá vai eu envergonhado, nervoso, meio sanguíno E convido ela pra dançar Ela já veio requebrando, mexendo sua cintura E eu entrei no clima Vai safadinha, vai safadinha E pina a budinha, e pina a budinha Vai safadinha, vai safadinha Dá uma que cada se manda mais giradinha Vai safadinha, vai safadinha E pina a budinha, e pina a budinha Vai safadinha, vai safadinha Dá uma que cada se manda mais giradinha Se você gosta de forró, então tome, tome Forró que pega, o bairro que pega É no balanço do forró Vem comigo, vem Quem tá solteiro aí, leva-te a mão Eu também tô solteiro, quero encontrar uma paixão Quem tá solteiro aí, leva-te a mão Eu também tô solteiro, quero encontrar uma paixão Não quero ficar solteiro na balada Quero encontrar uma namorada Não quero ficar solteiro na balada Quero encontrar uma namorada Tá beijando a boca, fazer muito carinho Na batida do forró, dançar agarradinho Tá beijando a boca, fazer muito carinho Na batida do forró, dançar agarradinho Só na batida do forró Dançar agarradinho, agarradinho, agarradinho Agarradinho, agarradinho Na batida do forró E já no escurinho Só na batida do forró Eu também tô solteiro aí, eu também tô solteiro, quero encontrar uma paixão Quem tá solteiro aí, levante a mão Eu também tô solteiro, quero encontrar uma paixão Não quero ficar solteiro na balada Quero encontrar uma namorada Não quero ficar solteiro na balada Quero encontrar uma namorada Tá beijando a boca, fazer muito carinho Na batida do forró Beijando a boca, fazer muito carinho Na batida do forró Beijando o escurinho Beijando o escurinho Alvin e Beijo Alvin e Beijo Alvin e Beijo Tá, tá ficando bom Forró que pega, o barulho que pegou Vem, 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 vem comigo chamegar Hoje no forró eu quero te pegar Te pegar de jeito aqui nesse forrózão Vou topiar contigo por todo esse salão Vem, 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 vem comigo chamegar Hoje no forró eu quero te conquistar Te pegar de jeito no escurinho do salão E amanhecer o dia aqui nesse forrózão Nesse chamego bom, no chameguinho bom Um bingo com um bingo, um fungado no albino Tá que tá ficando bom, tá que tá ficando bom Tá que tá ficando bom, chamego gostoso aqui nesse forrózão Vem, 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 vem comigo chamegar Hoje no forró eu quero te pegar Te pegar de jeito aqui nesse forrózão Vou topiar contigo por todo esse salão Vem, 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 vem comigo chamegar Hoje no forró eu quero te conquistar Te pegar de jeito no escurinho do salão E amanhecer o dia aqui nesse forrózão Nesse chamego bom, no chameguinho bom Um bingo com um bingo, um fungado no albino Tá que tá ficando bom, tá que tá ficando bom Tá que tá ficando bom, chamego gostoso aqui nesse forrózão Tá que tá ficando bom, tá que tá ficando bom Chamego gostoso aqui nesse forrózão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau